Eduardo teve ranceníase. A doença silenciosa em dolor apresentou vários sinais nos braços. Em 2005, queimava e não sentia nada. Problema de dormentes no braço, nas pernas. Aí, através de uma mulher, comecei a trabalhar com ela, encaminhei ao posto médico. O posto médico me mandou pra cá, urgente. Cheguei aqui, fazia 10 anos que eu estava doente. Depois de fazer o tratamento de dois anos do Credeste da UF, o ex-paciente do centro de referência está curado. Mas revela que o preconceito com quem tem ou teve a doença ainda existe. Tem muito preconceito. Tem muita gente que tem muito preconceito sobre a doença. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de ranceníase. Em 2012, foram registrados 30 mil novos casos. Em Uberlândia, segundo a estimativa do Credeste, são 70 casos por ano. O desconhecimento e também o preconceito com a doença ainda são considerados os grandes problemas. É o preconceito que dificulta muito os diagnósticos, o tratamento adequado. E com isso, tem que existir esse tipo de divulgação de campanha que está ocorrendo essa semana para que o paciente procure o mais rápido possível. Para se ter uma ideia, na década de 1940, o isolamento de pessoas com ranceníase, imposto oficialmente pelo governo, durou cerca de 40 anos e deixou marcas na vida de muitos brasileiros. Em 2007, foi decretada a Lei nº 11.520, que estipula pensão mensal vitalícia intransferível de R$ 750 para todos que ficaram isolados por causa da ranceníase. Cerca de 12 mil pessoas pediram esta indenização na Justiça. 10 mil processos já foram aprovados, quase 2 mil ainda estão em andamento e mil pedidos foram negados. Para tentar diminuir o preconceito, campanhas e ações com informações sobre a doença são realizadas em todo o país. Em Uberlândia, na porta do Ambulatório do Hospital de Clínicas da UFU, orientações e dicas de uma equipe multidisciplinar são repassadas a quem passa por lá. Sem nenhum tipo de preconceito, Dona Josefa decidiu ir atrás de informação e aproveitou a campanha para tirar dúvidas sobre a doença. Eu fiquei preocupada porque às vezes tem umas manchas que vem no meu rosto assim, mas o rapaz falou que pode ser que não seja o problema e eu só fiquei preocupada.